Eita! Ei, em nome de Homem Leal! Ei, em nome de Rosiane Vitor! Diretamente de Zaracuri! Pra você curtir! Forró! É dos parceiros Avivaçu! Meu parceiro Fabricio Santos nas teclas! Ei, em nome de Rose Maria da Zaracuri! Super Rabelo Pai Sandu! Joga pra cima! Olha, Fabricio! É! Oi, bebê! O encado é você! Eu tô com uma proposta aqui pra te fazer! E é diferente, um pouco safada! Eu rolei o game pra gente zerar lá em casa! E vai ter mais essa bebida e um pouco de sorte! E sabe que a nossa intenção é te pegar bem forte! Se gosta da minha ideia, a gente vai fazer! E joga o dado pra cima, deixa eu escolher! Mas eu vou jogar o dadinho! E quando cair, olha que se cair de quatro! Mas eu vou jogar o dadinho! Se cair de quatro, fica de quatro pra mim! Mas se cair no um, dá tapa no pulmão! Se cair no dois, deixa pra depois! Mas se cair no três, eu te pego outra vez! E se cair no cinco, tu fica comigo! Mas se cair no seis, tudo outra vez! Mas se cair no seis, tudo outra vez! Corta bem, para os braços! Cavando tudo! Pegada, tu e papo enxura! Fechada, govada, suaceta! Porrada seca! Uau! Oi, juventude! Já sou bebê! Cadê você? Olha que eu tô com uma profossa! Aqui pra te fazer! E é diferente, um pouco safada! Eu rolei o game pra gente zerar lá em casa! E vai ter uma lista de bebida e um pouco de sorte! Já sabe que a nossa intenção a gente pega bem forte! Se gostar da mina, a gente vai fazer! E joga o dado pra cima, deixa eu escolher! Mas eu vou jogar o dadinho! E quando cai, para que se cair de quatro, fica de quatro pra mim! Eu vou jogar o mais do outro, mas eu vou fazer! Para que se cair no quatro, fica de quatro pra mim! Mas se cair no ombro, dá tapa no bumbum! Se cair no ombro, deixa pra depois! Se cair no três, eu te pego outra vez! Se cair no cinco, tu fica comigo! Mas se cair no seis! Tudo outra vez! Mas se cair no seis! Tudo outra vez! Ei, nome de esporte, come por mais! Tchau! Olha o swing, vem! Bora, Marcelo Vitória! Forró de espacera, Maldinha! O nome é Fabrício Santos! Oi! E assim! E maluca, não sei o que tu quer pra sua vida! Se sua boca me xinga ou chupa minha língua! Se vai virar o olho, fica salhadinha! E senta com sigilo! Oi! Se as amigas não podem saber, das amigas não podem sonhar! Que tu terminou comigo, rindo, faro de sentar! Se as amigas não podem saber, das amigas não podem sonhar! Eu não danço, eu não quero que eu te digo não! Se essa vagabunda, amor, depende do deitapão! Se a boca dela é bem maior que o meu pensão! Se eu te bota tudo, eu vou botar contração! Como é que eu te curando? Bora, Fabrício Santos! Eu não adoro, não faça forró de espacera, Maldinha! Uh! 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 Eu já me enrola! Peração, pressão! E aí, ó! E maluca, não sei o que tu quer pra sua vida! Se sua boca me xinga ou chupa minha língua! Você vai fechar o olho, fica salhadinha! E senta no sigilo! Yeah! Se as amigas não podem saber, das amigas não podem sonhar! E tu terminou comigo, mas não para de sentar! Se as amigas não podem saber, da família não podem sonhar! Vem que vem, vem que vem! Se eu te curando! Se a boca dela é bem maior que o meu pensão! Se eu te bota tudo, eu vou botar contração! Como é que eu te curando? Como é que eu te curando? Se essa vagabunda morre bem e me faça forró! Se a boca dela é bem maior que o meu pensão! Se eu te bota tudo, eu vou botar contração! O portal de pere em cima do louço! Bora, parceiro, ouvido, divulgações! Oi! Eu vou te ver, né? Oi! Oi, parceiro, parceiro! Quando eu chego no meu cavalo montado, A mulherada fica do lado, Raquel! Quando eu derrubo, põe na faixa, elas vêm, bebem, moram! Sabem que eu sou na porta doido, bagaceiro! É! Sobe no cavalo, senta, senta, senta pro barqueiro! Sobe no cavalo, senta, senta pro barqueiro! Lá Loupa, Loupa, Loupa na peça do brasileiro Lá Loupa, Loupa, Loupa na peça do brasileiro Sobe no cavalo, sinta, sinta, puta Sobe no cavalo, sinta, sinta, puta Lá Loupa, Loupa, Loupa na peça do brasileiro Lá Loupa, Loupa O nome de Arnaldo Rabelo, meu patrão Vamos juntos, gente Super Rabelo, mais sandu Você vai entrar em Zaracuí Quando eu chego no meu cavalo A mulherada fica doida no vaqueiro Quando eu derrubo o boi na faixa delas, vem bebê Sabe que eu sou namorador e bagaceiro Sobe no cavalo, sinta, sinta, puta Sobe no cavalo, sinta, sinta, puta Lá Loupa, Loupa, Loupa na peça do brasileiro Lá Loupa, Loupa, Loupa na peça do brasileiro Sobe no cavalo, sinta, sinta, puta Sobe no cavalo, sinta, sinta, puta Lá Loupa, Loupa, Loupa na peça do brasileiro Lá Loupa, Loupa, Loupa na peça do brasileiro Lá Loupa, Lá Loupa, Lá Loupa Flamengo do São Francisco Dia 24 de agosto, a porra da sequera, hein? Vitor de uma bichula Lá Loupa, Lúma, Loupa na peça do brasileiro Lá Loupa, Loupa na peça do brasileiro O nome da Fabrício Santos nas cartas Sorrosos parceiros, você que tá chegando Fica à vontade que a bagaceira tá apenas começando E para te indica e te compura não E joga, joga, nada caro pra contrão E segue, segue, joga aqui pro teu negão E te copo na mão E para te indica e te compura não E joga, joga, nada caro pra contrão E joga, joga, joga aqui pro teu negão E chama que tá tendo e tá legalizado Nós é nós, é nós e é atendido E chama que tá tendo e tá legalizado Nós é nós, é nós e é atendido E te copo na mão Não para de indica e te compura não E joga, joga, nada caro pra contrão E segue, 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 senta aqui pro safadão E te copo na mão Não para de indica e te compura não E joga, joga, nada caro pra contrão E segue, segue, joga aqui pro teu negão E chama que tá tendo e tá legalizado E chama que tá tendo e tá legalizado Nós é nós, é nós e ela três dias e ela E só aqui batendo e tá legalizado Nós é nós, é nós e ela Eita coisa boa! Alex, divulgações Eu sou o sucesso para você, Goti Meu nome é Rosso Renandades Bora com a cena do Josaque Amor, já, oração de hoje E aí? E aí? Caso não você acharam a mudar Sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você quer Lindo de divulgações Que ele seja um homem pode te passar feliz Já que eu não fui a pessoa lá que você é certo Nem quis Eu tinha um, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não Estando perto Saber ir embora Também é Pão, mas de amor A nossa história Fica, mas a gente Acabou E tomara que E te levei Pra viajar E lá pra torre E aí? Onde você Sonhou no irmão E faço amor Contigo no banco De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas nem se eu te dar um aviso Fiquei sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Até se eu te dar um aviso Fiquei sabendo que isso tudo Arrocha aí, seu mergulho Sucesso Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não Estando perto E sabe que Vem embora Também é Pão, mas de amor A nossa história Fica, mas a gente Acabou E tomara que E te levei Pra viajar E lá pra torre E aí? Onde você Sonhou no irmão E faz amor Contigo no banco De trás do carro Se leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas nem se eu te dar um aviso Fiquei sabendo que isso tudo ia ser bem Fiquei sabendo que isso tudo Eu já tive alguns amores, alguns terminaram com brigas Outros terminaram de voar, até somos amigos ainda Alguns eu pensei que era outra vida, alguns claramente que era só uma paz Alguns me apeguei de verdade, outros eram só quantidade Mas tenho fido eu igual ao final e desci quase E por esse passo eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando você me fez que eu nem cheguei a conhecer E talvez se dói um pouco menos Ter que eu nem cheguei a ter E quase eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando você me fez que eu nem cheguei a conhecer E pra ver se dói um pouco menos Ter que eu nem cheguei a ter Eu já tive alguns amores, outros... São Jorge do São Jorge com nós Aquele abraço Alguns eu pensei que era outra vida, alguns claramente que era só uma paz Alguns me apeguei de verdade, outros eram só quantidade Mas tenho fido eu igual ao final e desci quase E por esse passo eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando você me fez que eu nem cheguei a conhecer E pra ver se dói um pouco menos Ter que eu nem cheguei a ter E agora eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando você me fez que eu nem cheguei a conhecer E pra ver se dói um pouco menos Ter que eu nem cheguei a ter Sei que a gente está apenas Estonia sendo um azé tão bom Está contigo E se você disser que vai embora O coração vira o nosso inimigo Saudade que dá Fica Distante de você O tempo parece não passar E a cabeça começa a planejar Eu vou borrar seu batom E sentir esse teu beijo bom Te deixo morder seu pescoço E assim eu me arrepio um pouco Eu vou borrar seu batom Eu vou borrar seu batom E sentir esse teu beijo bom Eu vou borrar seu batom E sentir esse teu beijo bom E se você disser que vai embora O coração vira o nosso inimigo Saudade que dá Fica Fica O coração vira o nosso inimigo E se você disser que vai embora E se você disser que vai embora E psicólogo Eu vou borrar seu batom E sentir esse teu beijo bom Se desce o morder meu pescoço E assim eu me arrepio um pouco Eu vou borrar seu batom E sentir esse teu beijo bom Te deixo morder Meu pescoço E assim eu me arrepio Por você Essa é uma coceira que vai dar Sair pra procurar Um lugar similar A sua O corpo compatível Que compara ao seu E ter que me arrumar E dar um lugar no espaço Pra buscar alguém que eu conheci E não me dá Desse trabalho de conhecer Gente nova Caixando umas coisas Tem outras as Sumado em outras camas Nada a ver Atrás de uma cópia de você E não me dá Desse trabalho de conhecer Gente nova Caixando umas coisas Até altas horas Sumado em outras camas Nada a ver Atrás Diretamente de São Paulo Juntinho Meu parceiro JBL E da voz pra frente Aumenta um pouco Esse é uma coceira que vai dar Sair pra procurar Um lugar similar A sua O corpo compatível Que compara ao seu E ter que me arrumar E dar um lugar E dar um lugar Só pra buscar Alguém que eu conheci No ar E ter que me arrancar No seu alimento É isso que salve Eu só me desejo E não me dá Desse trabalho de conhecer Gente nova Caixando umas coisas Até altas horas Sumado em outras camas Nada a ver Atrás de uma cópia de você E não me dá Desse trabalho de conhecer Gente nova Caixando umas coisas Até altas horas Sumado em outras camas Nada a ver Atrás de uma cópia de você E eu Fabrício Santos Forrando os passagens Enorme de Abelhão Em nome de Rosane Vitor Diretamente da Vila de Aracuri Vem com divulgações Portada de Pernes Vai Provação é sucesso Enorme Su P Foi buscar Ali E hoje Buscar motivo Pra chorar de novo Eu tô indo aí Arrasou como como trouxe a na boca do povo Eu tô indo aí Corraram seu batuco cara de palhaço Falar ruim, eu tô vendo seu dinamo falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí Agora sem você Arrasou de mim O céu só me passou Arrasou de mim Arrasou de mim Você não merece consideração Na som da localização Mas Juventude Eu tô indo aí Buscar motivo Pra chorar de novo Eu tô indo aí Esse é meu nome Como trouxe a na boca do povo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Corraram seu batuco cara de palhaço Falar ruim, eu também Eu te amo falso Eu tô indo aí Agora sem você Portada de mim Eita, coração ruim Bora Zezinho Portada do São Jorge Fim Meu nome de Doriférez Descima do Luz Bom, vamos parceiros Vamos ir curtir Sucesso pra você, Guti Vamos, parceiro Fabrício Parabéns, sucesso Parabéns, sucesso Parabéns, sucesso Oi Vamos, parceiro Fabrício E o nome de Rostro Anadis Amor Chega aqui nos festes E não custa nada você me atender Eu tô precisando falar com você E já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando E já mandei mensagem no seu celular E pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te Sim Parabéns, do amor Se atrapalhar a sua vida Olha, retorna a minha ligação Perdida Amor Amor Olha que atende o telefone Dê por favor E amor O que que custa você me dizer? Alô Amor Olha que atende o telefone Que é seu bebê Vale que eu nunca mais vou te fazer E vem que vem E não custa nada você me atender Eu tô precisando falar com você E já faz duas horas que eu tô te ligando E já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando E já mandei mensagem no seu celular E pelo amor de Deus E pelo amor de Deus, aonde você não possa E diz aí que eu tô correndo me encontrar Olha, perdão, amor Se atrapalhar a sua vida Olha, retorna a minha ligação Perdida E alô Olha que atende o telefone Dê por favor E alô O que que custa você me dizer alô Alô Olha que atende o telefone Que é seu bebê Olha que eu nunca mais vou te fazer E vem que vem Pode passar a zinha Passou Vem, vem, vem Olha, parceira, mulher Eu tô pegadinho Pode passar a zinha E não esquece a zinha Mas tem que me viver De macabal Sucesso Corra os parceiros Alve, parceiro Olha que eu tava Gostinha da rada Digo aqui Retiradinho Sem me avisar do nada Chegou um dos papinhos Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar De charrada Gostada Olha que eu tava Na rua da rada Digo aqui Retiradinho Sem me avisar do nada Chegou um dos papinhos Acho que eu caio na lada Pediu pra sentar De charrada Gostada Ei Não sei se é teu beijo Se é teu jeito Eu puxo o cabelo Te toco sem medo Eu me envolvi Com as cantina na rua Com as cantina na rua Agora eu bebo Se eu tô na madrugada Eu pego meu Se eu não pede Me usa o vestimento Eu tava na rua Na água Não sei se é teu beijo Se eu não pede Chegou um dos papinhos Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar De charrada Com as cantina na lada Com as cantina na lada Eu tô na madrugada Meu nome dele é Fabricio Te toquei e tirado Eu sei mesmo Se eu não pede Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar De charrada Com as cantina na lada Bahia que eu tava Na rua Com as cantina na lada Não sei se é teu beijo Me aghuso do nada Chegou um dos papinhos Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar De charrada Pra ver se eu sou assim Vai É o pola Com as cantinas do Brasil Ih E meus parceiros me ligaram, perguntaram onde Vai ser tempo a revista, tem um onde é que vai gerar Eu sei onde vai ser, é só me acompanhar Tô bagaceiro, raiz e qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde E pra onde tem botaria vir a noite vir a dia E carro lotado de sonho a mesa cheia de novo E carro lotado de sonho a mesa cheia de novo E carro lotado de sonho a mesa Os meus parceiros me ligaram Perguntaram onde é que vai gerar Não sei onde você Peça me acompanhar Tua bagaceiro raiz E qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde Vem pra onde tem botaria Vem pra onde tem botaria Carro lotado de som e a mesa cheia Vem pra onde tem botaria A noite se vira Vem pra onde tem botaria Vem pra onde tem botaria Vem pra onde tem botaria A noite se vira Vem pra onde tem botaria Corró de Marcelo e Marçal Vem pra tocar no bailão, hein? Isso é porrota É dos parceiros da situação Olha o sorrinho de bebê Eu disse, olha Eu gosto quando se me olha Eu tô me alunista Do seu cinema particular Vem pra lua Desaparece até o Marçal E só de bala natural, baby O sol na pele surreal, baby Para que sempre que quiser Vem pra comigo É que de loja não uso Também não tem muita graça A graça é você comigo, me dança Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe é meu doce Também não tem muita graça A graça é você comigo, me dança O meu nome é oficial, esse é o original Eu disse, olha, eu gosto todo esse São José Maracurinha Me vi, eu tô virambulista No seu cinema, você pula A lua Desaparece, eu quero mais, baby E só que os olhos natural, baby O sono apenas o real, baby E a graça é você, ó Mas é que sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe é meu doce Também não tem muita graça A graça é você comigo, me dança Não tem muita graça O parceiro jurindo O parceiro ouvido estourado O chão O escoca só de cocota Vai 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 Pegando no forrozinho do Manaus Vou dela chegar para o bar de De vestido deadhead Ela tipo podcast Destaque da Copa da Sede Esponderosa É maravilhosa Por onde passa e incomoda Onde passa e incomoda Enjuada na mente Brindada Sobre-me dequilo Enchando na taça Essa menina Só faquete É uma dinhecer E traz cena E rouba a cena E nunca amarela cena Nunca amarela cena Vai Vem Fabrício Santos O seu nome não tem que atingir Vai Vai E tem de carro vinte e seis E tal de chama que ela vem E tá causando zô, zô, zô Dá um giro de R em U Ela foda Ela é foda Ela só gosta de andar na moda Só gosta de andar na moda No rosto desse rádio Eu tô na mesa do que ela Tem de carro de chuva, zô Dá um giro de R em U Entra em cena E rouba a cena E nunca amarela cena Nunca amarela cena Vai Vida de buscação Sucesso Grande abração aqui na rodinha Pra juventude Sucesso Se é pra tu parar Olha que cê tá aí subindo Escute aí, novinhas É mais um pra cê Coutinho Dançando coisa nova Atendendo seu pinto E a novinha é muito doida Na dançando Vai caindo Se é pra tu parar Olha que cê tá aí subindo Escute aí, novinhas É mais um pra cê Coutinho Dançando coisa nova Atendendo seu pinto E a novinha é muito doida Na dançando Vai caindo Vai É caindo 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 É caindo Vai com o do rio É caindo 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 A mesma coisa que do E a novinha é muito doida Olha que cê tá aí subindo Escute aí, novinhas Vai caindo É caindo 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 Mesma coisa que do E a novinha é muito doida Vai É O repertório Tá assim mais Sou É um diferentão Diferentão Vai daqui já é sensação A nova dança Tem minha budina E vai descendo até o chão Fabrício no teclado Vai botando Mara Mara Norvinha vai fazer Pra dançar De chão E já é sensação Portada De pé E são Correira Tem minha budina E vai descendo até o chão Fabrício no teclado Vai botando Mara Mara Norvinha vai fazer Pra dançar De chão Até no chão Bate no chão Bate no chão Bate no chão Aba o cruzeiro do Pai Sandu Fechado com vários parceiros Vem Vai Bate no chão Agora aqui já é sensação A nova dança Do você Tem minha budina E vai descendo até o chão Fabrício no teclado Mara Norvinha vai fazer Pra dançar De chão E já é sensação A nova dança Do verão E vem Minha budina E vai descendo até o chão Eu vou botando Mara Mara Norvinha vai fazer Pra dançar E vai descendo até o chão Bate no chão E nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Mas quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro, apaixona Quando do meu lado não tem ela Tocadinha outro dia, festa, barra, todo dia Sempre a felicidade é ela E ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô E querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz e sem o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Essa eu só quero ser feliz e sem o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz e sem o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Mas eu sou o homem de uma mulher só De nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Mas quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Olha que eu fico perturbado Vejo o senhor apaixonado Lado do meu lado não tem ela Tocadinha outro dia, festa, barra, todo dia Se minha felicidade é ela Olha aqui ela E o meu amor Me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô E querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Talvez Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz e sem o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Mas eu só quero ser feliz e sem o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz e sem o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Mas eu só quero ser feliz Vai dar sucesso ao rei E se apaixonar Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser vindo divulgações Não vou suportar ver você partir Te juro, pois eu não saberei viver Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois eu não saberei viver De joelho, fico aos seus pés E mais um bará morrendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Suporta-me você partir Te juro, pois eu não saberei viver E de joelho, fico aos seus pés E mais um bará morrer Eu te peço Fecha na porta, os pacientes Esse é demais Esse é esparado Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não É firme na condição com nós Ô, Radir! Ô, Radir! Meu nome de Super Rabelo, conhecendo Meu parceiro é Rinaldo Sente amigos e presentes Érica Barney Ô, mais um aí pra você curtir Vamos te ver Vem! Procê na condição do São Jorge Vamo junto Ao pegar esse avião E deu vontade de descer Ele já saiu pra mim Eu só queria te dizer Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu confesso Eu chorava E com saudade de você E com saudade de você Eu amo Eu amo Eu amo Você Ah, seu bebê, sim Eu amo Eu amo Você Eu amo Eu amo Eu poderia te encantar De mentir Fingir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Eu amo 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 Se eu te peço, por quê? Que mais se pode por você, seu coração tá legal?